Oi galera, bem vindos. Como sempre, vocês merecem o melhor conteúdo. Por isso, para melhor, vem muitas mudanças aqui no canal. Mas, para isso acontecer, eu peço a você que se inscrevam no canal, compartilhem e curtam esse vídeo, marquem o sininho, assim vocês demonstram para mim e para o YouTube, que vocês gostam desse conteúdo. Obrigado. Agora vamos à atualização do avatar do RGH. Aqui está o vídeo da atualização da Kernel, tá? Se você não assistiu ainda, tá? Eu vou deixar aqui nos detalhes deste vídeo, tá? Se você assistiu esse vídeo, nesse vídeo mesmo, eu falo que quando você faz a atualização da Kernel, você também precisa de atualizar o avatar, porque senão vai ficar cinza e não vai rodar nenhum jogo. Então, para atualizar, você vai precisar de um pendriver, tá? Eu já coloquei aqui o meu pendriver, observa que ele está vazio. E você vai precisar também desses arquivos aqui. Esse arquivo aqui, o System Update, é o arquivo que nós vamos usar para fazer a atualização do avatar. Porém, esse número aqui, 17559, só vai servir, tá? No RGH que tem esta Kernel, ok? Nesse kit, nós temos alguns arquivos, tá? Entre esses arquivos, tem a Dash Lauchy, tem o Lauchy e também a Freestyle para que possamos dar o Boot. E esses arquivos, nós vamos colocar no centro do pendrive. Mas, às vezes, você me diz, Venício, eu já tenho a Freestyle, eu preciso também dessa Freestyle? Não. Se você já tem a Freestyle, você não precisa de baixar este kit, você vai baixar somente o System Update, ok? Então, agora, eu vou abrir uma nova janela e vou estar formatando o pendrive. Mas, às vezes, você diz, Vinício, eu já tenho um pendrive aqui que está formatado em FAT32 e tem uns arquivos que eu não quero perder. Eu posso utilizar esse pendrive? Pode, pode utilizar. Mas, no meu caso, eu vou formatar, tá? Vou mostrar a vocês aqui como que tem que ficar o pendrive. Observem, está formatado e tem que estar escrito aqui, ó, FAT32, ok? Então, já formatei o pendrive, eu vou fechar. Bem, vocês vão fazer o download desses arquivos, tá? Se não precisarem, vocês baixam somente o System Update e vão descompactar eles, que eles estão compactados, tá? Eu já descompactei os dois aqui. E quando vocês descompactarem esse aqui, ó, que é o kit USB, vai ficar uma pastinha amarela como essa. Vocês vão clicar dentro e vão pegar esses três arquivos aqui do jeito que está. Não vão mexer em nada. Vão copiar e vão colocar dentro do pendrive. Pronto. Nesses três arquivos, contém aqui Freestyle, Dash Launch, que é a 3.21 E aqui embaixo o Launch, tem que ficar desta forma para dar boot, tá? Se vocês já tem a Freestyle, como eu disse, não precisa desses arquivos. Bem, agora vamos voltar aqui e pegar o System Update. O System Update, vocês têm que tomar muito cuidado também, porque tem muitos cometendo um erro. Muitos estão pegando essa pasta do jeito que está aqui, ó, copiando e colando lá dentro, desta forma. Desta forma não funciona. Se vocês copiarem a pasta do jeito que está aqui, vai colocar dentro do pendrive ou dentro de outro dispositivo. Quando vocês clicar para fazer atualização, o RGH vai reiniciar e não vai atualizar. Então, não cometa o erro de colocar a pasta do jeito que está aqui, ó. Vocês vão ter que clicar na pasta e pegar esta pasta aqui, porque quando vocês clicam nesta pasta, os arquivos já estão aqui dentro. E essas letras, da forma que está aqui, ó, é que faz dar o boot. Então, se vocês levarem a pasta desta forma que está aqui, ó, o sistema não consegue ler os arquivos que estão lá dentro da outra pasta. Por quê? Porque tem uma pasta dentro da outra. Entenderam? Então, vocês têm que copiar esta pasta aqui. Tem até uma diferença que vocês podem observar. Observem que na frente do S aqui, ó, não tem, tá, aquele ícone de dinheiro, de money. Observem que aqui, esta pasta já tem o ícone de dinheiro, tá vendo? Então, vocês vão copiar esta pasta. Copiar. E colocar no centro do pendrive. Assim. Colar. Assim vai funcionar. Então, você que tem um aparelho, e toda vez que o seu aparelho reiniciar, procure saber o porquê. Ele reiniciou para proteger o sistema. Então, tem um motivo, ok? Então, você precisa saber por que ele reiniciou. Começa a investigar e procurar o porquê. Ok? Uma observação. Nem todos os pendrives servem para este procedimento. Tem pendrives que não funcionam. Se você tem um pendriver que você sempre usa aí no seu RGH, então guarde este pendriver. É este mesmo que você deve usar. Ok? Bem, agora já temos todos os arquivos que vamos precisar para fazer a atualização do avatar. Então, vamos até o RGH e vamos fazer a atualização e fazer os demais procedimentos. Vamos lá. Bem, aqui já no RGH, vamos acessar as configurações de console. Vamos acessar aqui, tá? Configurações de console e vamos descer até informações do sistema. E aqui vocês podem ver, tá? Está aí o número da kernel. 17559. Este aí é o número da kernel do RGH. E aqui nós vamos atualizar. Agora você vai clicar em voltar. E vamos acessar agora, tá? Dispositivos de armazenamento. Desce aí sobre armazenamento. E agora eu vou descer até a porta USB, aonde eu tenho um pendriver que estou usando. Em cima aqui do pendriver, eu vou apertar, tá? O comando LB e em seguida RB. Vou apertar por duas vezes. E agora nós vamos resetar todos os avatares antigos. Coloquem sim. O RGH vai reiniciar. Está resetando, tá? Todos os avatares antigos para não ficar nenhum erro. Bem, o RGH já ligou novamente. E observe essa tela. É porque tem um Kinect aqui no RGH. Agora nós vamos fazer algo aqui. Você vai procurar onde é que está a destilagem no seu RGH. Vai clicar em cima. Vai clicar novamente em Installer. Default.checks. E aqui você vai em comportamento. E vai procurar aqui no update. Vai procurar essa opção. E essa opção, estando habilitada, vocês vão desabilitar esta opção. Para desabilitar, aperta o A. Depois aperta RB. Escolha o dispositivo aonde você quer salvar. Eu vou salvar na USB. Então eu vou apertar o X e o A. E para sair, aperte o B. Pronto. Salvou as configurações e agora está retornando para Freestyle. Agora sim, vamos fazer a atualização. Você vai acessar aí a USB, onde é que está o System Update. Ou aonde que você colocou. Vai clicar lá em cima. E vai na opção Biometric Setup.checks. E vai apertar com o ar em cima. Pronto. Vai abrir esta aba para fazermos a atualização. E você vai colocar em sim. E apertar com o botão A. Pronto. Já está fazendo a atualização do avatar. É só aguardar. Não apertar em nada. E esperar fazer todo o processo. Pronto. O RGH já está reiniciando. É automático. Não precisa apertar nada que ele reinicia sozinho. E vocês podem observar que não pediu mais atualização de Kinect. Por quê? Porque o Kinect também já está instalado. Agora vamos colocar o avatar aqui. O meu é o compartilhado. E observa aí. Avatar colorido. Eu vou entrar nas configurações originais aqui. Para você ver que o Kinect está instalado. Observe ali embaixo. Vocês podem ver. Eu posso até acenar com a mão. E vocês observam aí. O Kinect está funcionando perfeitamente. Tem muitos que retiram o Kinect para fazer atualização no avatar. Eu já faço o contrário. Eu ligo o Kinect. Porque daí o driver e a atualização já instala o Kinect de uma vez. Ah, mas o Kinect atrapalha. A não ser que o Kinect que você tem está com problema. Porque na verdade o RGH é um computador. Então quer dizer que o computador tem lá uma placa de vídeo. Tem lá um modem. Tem lá uma placa de rede. Eu tenho que tirar o modem. Tem que tirar a placa de rede para poder instalar alguma coisa. Não. Então essa é a minha observação. Você faz da maneira que você achar que deve fazer. Mas eu sempre instalo com Kinect. Então esse é o vídeo que eu trouxe para todos vocês. Atualização do avatar da kernel 17559. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Você que não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. E você que já é inscrito no canal. Então sempre divulgue esse canal. Um abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo. Até mais.